Música Já tivemos essas situações, mas estamos trabalhando, procurando soluções o mais rápido possível. O jogo já está aí batendo a porta. Então trabalhar hoje, que é o dia que nos resta, mas amanhã uma parte tática, com uma ênfase maior justamente nesse sentido, para que a gente possa ajustar o mais rápido possível esses atletas que vão entrar e que eles possam dar o mesmo ritmo, a mesma situação de jogo que os que estavam jogando e estavam dando. Olha, estamos trabalhando, é um nome que chegou, é uma função que estamos precisando se encaixar dentro do trabalho que estamos fazendo, até porque temos aí esses dois dias para trabalhar ainda. Ele encaixando, aperfeiçoando aquilo que nós estamos buscando, certamente ele poderá ter uma oportunidade. Já estamos testando também outros atletas nas respectivas funções. Aquilo que encaixar melhor, certamente vai estar entrando e podendo ajudar o Botafogo. Rodrigo, boa tarde. Esse momento que a competição chega e também esses números de desfocos que você tem aí, é o momento em que, é a grande prova nessa competição do elenco do Botafogo e até daquilo que você está pensando, aquilo que você vai ter que fazer, esse momento do jogo contra a equipe do Tom Bense, é o jogo mais desafiador para você? Eu creio que, sem dúvida, até porque a equipe do Tom Bense é uma equipe de atletas experientes, jogadores cascudos, e nós estamos prestes a testar mais ainda o nosso elenco. Atletas que não vinham jogando, poderão estar, de repente, surgindo como titulares. Então, é uma preocupação, sim, pelo adversário. Em termos de papel, na minha visão, é o jogo que pode dar, sim, um padrão para nós, buscarmos aquilo que a gente deseja dentro da competição, de enfrentamento de equipe. O Tom Bense é uma equipe que se reforçou muito agora nesses últimos jogos, jogadores que jogaram o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, então, são jogadores de qualidade, mas nós estamos prontos, independente daquilo que eles trouxerem de atletas, nós temos que estar prontos para colocar o nosso jogo. Rodrigo, o problema que você tem para resolver, para solucionar, ele não é um problema simples de você tirar uma peça e colocar outra, porque você não tem reposição para todas as posições. A lateral esquerda, por exemplo, não tem como escapar, vai ter que ter um improviso ali. E as outras duas você, de repente, consegue mexer no tabuleiro ali, tira um de uma posição, passa para outra, enfim, exemplo, vai, passa o Samuel para o meio, bota o Carlos Henrique na direita, são possibilidades que você tem de mexer com as peças no tabuleiro. Mas a reposição você não tem. A capacidade do técnico Rodrigo Fonseca, diante dessa dificuldade, está sendo testada? Olha, realmente, a partir do momento que você tem uma dificuldade, que você vê justamente o trabalho, né? Espero que a gente possa acertar nessas alterações, aquele jogador que entrar possa dar conta do recado. que eu tenho certeza, o nosso grupo, hoje é um grupo em chute, sim, mas os atletas estão aí esperando uma oportunidade, né? Como eu já disse em outras oportunidades, a partir do momento que o atleta tem contrato, ele tem que ser colocado à prova. Então, vamos aguardar esses dois dias e a gente possa tomar a melhor definição para esse jogo, que é um jogo muito importante, até para a gente abrir uma vantagem do adversário e seguir pontuando e buscando nosso objetivo final. Rodrigo, quando você teve ali no jogo contra o Joinville, na véspera, você também tinha uma dúvida em relação à peça do meio campo e a gente conversava, ah, tem várias possibilidades. Tem XY e tem o Murilo. Dificilmente ele vai colocar o Murilo, porque ele é muito jovem, você foi lá e colocou o Murilo. Nesse jogo agora, também tem várias possibilidades de vagas em aberto no time, tem muitos jogadores da base. É muito provável que você deva lançar também, mais uma vez, jogadores que estão na categoria de base ou que estão buscando o seu espaço em time profissional nesse jogo contra aqui do Tom Benz? Pode ser que sim, pode sim, sem dúvida. A gente trabalha, observando, acompanha de perto os treinamentos para quando tiver oportunidade, aquele atleta que encaixe dentro daquilo que a gente está buscando de sistema de jogo, para a gente não fugir muito daquilo que encaixou nesses últimos jogos. Então a gente tem que estar atento a todo momento, atento aos jogadores de base, aqueles que estão buscando o seu espaço. Então a oportunidade será dada. Feliz de quem souber agarrar. Já te apertaram e você não falou dos 11. Então fale, por favor, dos 18 ou 20. O Simon, o Rondinelli e o Valfrido estarão entre os 20? Está difícil de eu montar os 11, você mandou os 20, aí vai ficar mais difícil. É, é o curso do banco, né? Eles vão estar no banco, pelo menos? Não, eu estou aguardando a situação do Simon, não sei como que ainda está a parte burocrática, o 15 parece que ainda não tinha feito a sua rescisão. Não sei se esse atleta ainda estará apto para esse jogo, em parte de documentação. O Rondinelli já está tudo ok. O Valfrido voltou agora da transição, temos que trabalhar ainda a parte física. Não sei se ainda seria o ideal, para que esse atleta já estivesse voltando, porque a partir de uma vez que você tem um atleta no banco, ele é uma opção de jogo. Então a gente tem que estudar muito isso daí. Mas o que hoje está mais apto seria o Rondinelli. O França está fora. O França voltou da transição também agora, né? Essa semana voltou a fazer a parte física fora do jogo. Só mais um detalhe rapidinho. Dessa dificuldade toda, a gente vê no seu elenco também jogadores do time sub-20, que estão aí tentando buscar uma vaga no time profissional também. Já foi conversado? Porque o sub-20 tem um jogo importante também no sábado, caso você precise que é o Comefogo. Você foi conversor com aquilo, se você precisar, pelo menos para completar banco de reservas, tirar alguém de um clássico que vai ter no sábado para você usar no time profissional? Eu acho que eu trabalho no profissional como jogador e como atleta há mais de 30 anos. 30 anos, vamos colocar. A base sempre serviu o profissional, dependendo de quem contra esteja jogando. Se precisar de um atleta, ele tem que vir para o profissional. Você não tem que pensar num clássico de base e comparar ele com o jogo de uma equipe profissional. O que vai trazer alguma coisa de recurso para o clube é o campeonato profissional. Não é por causa de um jogo que você vai pensar vou tirar um atleta. Não. Se eu precisar, sem dúvida nenhuma, vou trazer. Não sei se vai ser o caso, mas eu acho que sem dúvida nenhuma, a equipe profissional é a prioridade. Para finalizar, Rodrigo, qual o nível de importância que tem este jogo contra o Tom Benci para vocês e para as pretensões de vocês? Para mim, até agora, é o mais importante. Eu vivo a semana. E vivo sempre o jogo da frente. Então, a partir do momento que o Tom Benci é o nosso adversário direto, esse para nós agora é mais uma final, como nós estamos encarando todos os jogos. Adversário complicado, a gente assistir jogos do adversário, um adversário cascudo. Temos que saber jogar, temos que ter paciência para não ser surpreendidos, como o Ipiranga acabou sendo na última rodada. E estamos sendo colocados à prova, justamente até pelo elenco, pelas situações de falta dos atletas e desfalques, mas temos total capacidade de chegar e buscar um resultado positivo, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, você tem... Ontem o Gladstone veio aqui, e você tem vários jogadores experientes, e você tem feito um rodízio em relação à braçadeira de capitão do Botafogo. Você já usou o Nené, que já usou o Vitinho no jogo contra a equipe do Tupi, o próprio Gladstone. Como é que está funcionando esse quesito da liderança dentro de campo, dentro das quatro linhas? Porque a gente sabe que todos são líderes, todos são experientes, mas o fato da questão da braçadeira, você decide isso em conjunto, ou é uma coisa da sua cabeça? É uma coisa minha, e não é por uma braçadeira que o atleta vai deixar de ser líder ou não. Então, a partir do momento, tem o cara que é líder nato, mesmo ele estando com a braçadeira ou não. Então, a gente procura aí fazer esse rodízio. É uma moral a mais para o atleta quando entra em campo. Já vi vários treinadores fazendo isso daí, ouvi o Tite fazendo isso no Corinthians. Então, acho que não tem problema nenhum. Os atletas todos sabem aquilo que nós pensamos, todos estão com o mesmo pensamento. O grupo do Botafogo, esses atletas mais experientes, são atletas muito positivos, não é aqueles atletas que chegou aqui no Botafogo apenas para passear, porque a cidade é bonita. Não, chegaram aqui para jogar futebol. Isso eles estão mostrando. Isso que nos deixa satisfeitos e muito felizes.